Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Romano capítulo 4, versículo 7 Meu amor, tá com fome, meu amor. Não pode comer papai. Ai, desfilei. Não pode comer papai, sim. Não pode. O que é, Roeira? O que tu tá aí, Roeira? Vai comer, mulher. Passa essa noite sem comer e não quer comer. Só um pouquinho. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando mais vídeo aqui no canal. Bem-vindos a mais um dia da minha vida. Hoje vamos castrar o Leopoldo. E eu estou com meu coração muito apertado. Não sei explicar. Eu tô muito nervosa. Eu já acompanhei a minha mãe. Vocês até viram. Eu compartilhei aqui no canal. Nas outras quatro castrações dos quatro gatos delas, eu estava. E aí agora parece que sendo o meu é diferente. Estou tomando café aqui pra gente já ir. Manhã tá aqui em casa que ela vai comigo. E ele tá de jejum desde ontem. Doze horas sem comer. Meu gato, gente. Ele tem meado tanto. Meado de madrugada. Porque eu tive que deixar os dois de madrugada sem comida. Porque eu não tinha como controlar. Não tem como separá-los. Então agora de manhã eu tranquei ele no quarto pra poder dar comida e água pra Charlotte. Mas quem disse que ela quer? O tanto que ela é Roeira. Ela só quer sair. Ela não tá nem aí com fome. Eles têm uma personalidade totalmente diferente nessa questão. Tipo, ela não é de comer. Ela come bem pouquinho. Inclusive eu tô até comprando sachê só pra ela. Porque ela tá muito magrinha. Enquanto isso, o Leopoldo comi dez vezes. Toda vez que ele passa, ele come um pouquinho. Mas enfim, eu vou comer aqui a ação. Ela vai tomar café da manhã. Já são sete e meia. E aí, vamos trocar. E a gente vai. Porque eu vou fazer nessa dali vizinha aqui. Que se chama de UPI. Vou fazer a castração lá. Porque assim, gente. Era muito dinheiro pra fazer aqui em Galiense. Eu fui fazer o orçamento. Era mil reais pra fazer a castração só dele. A dela era mais ainda. Eu não tenho mil reais pra dar uma castração. Não tenho. Gostaria muito, mas não dá. Então, vou fazer na cidade do lado. Porque é bem mais barato. Então aqui já. Na caixinha de transporte. Vamos embora. Meu menino precisa comer. Ele só vai comer de tarde só. Chegamos aqui na clínica. Tô me esperando o doutor chegar. E ele tá muito agoniado. Eu até tava com ele no colo. Mas coloquei ele na caixa de novo. Porque eu não tô na segurança de segurar ele. Porque ele quer sair doido, né? Meu Deus do céu. Que dó. Viana o tempo todo com fome. Porque ele precisa de 12 horas de jejum, né? De comida e água. Pra poder fazer a cirurgia. Aí ele vai fazer a cirurgia agora. E ir lá pra só uma, duas da tarde que ele vai poder comer. Né, mãe? Oh, meu Deus. Que dó. Eu acho ele tão pequenininho, maninha, pra fazer. Só que ele tem seis meses já, né? E aí, pelo que eu pesquisei, o veterinário falou, a partir de quatro eles já fazem. Mas eu quis esperar até seis pra estar mais desenvolvida. A última vez que a Cera veio aqui, a Cera saiu traumatizada. Será que ele é gato mesmo? Não, ele é. Não, oxe, já vi certinho lá. Porque a última vez que eu vim com maninha pra castrar as duas gatinhas dela, a gente descobriu que uma das gatas era o quê? Macho. Ai, de certeza. Olha logo. Eu acho, eu acho que é o macho. Tanto de pelo que tá caindo. Calma, meu amor. É o estresse. Calma, meu amor. Calma, calma. Vai passar, mamãe. Vai passar, vovozinha. Vai passar, vovozinha. Calma, meu amor. Calma. Hoje já vai ficar bonzinho, meu amorzinho. Dois minutos, ele apoga. A Charlotte, quando tá a vez dela, que ela gosta de ir pros matos, não vou poder deixar? Não vou poder, não. Oxe, demora. Já tá que vai começar, já. Já tá pra quem, já? Ai, que dó. Só tá parando. Pós-imediato dele. Olha, ele fica apagado. Não fecha o olho. Ai, meu, colhercião. Fica apagado assim, é normal. Ou da minha mãe também. Ele demorou algumas horas pra sair, né? Que é o efeito da anestesia. Mas já foi feito. Eu acho que não dá pra mostrar, porque senão o vídeo cai. Porque tem sangue. É. Mas foi feito já. Cheguei em casa. E olha. Ela cheirando ele. Oh, meu Deus do céu. Meu irmão, tá dodói, mamãezinha. Tá dodóizinho. Vou tirar ele aqui agora. E agora são 10 e 13. Ele operou 9, tem uma hora. Era 9 e 10 quando ele fez a cirurgia. Então, eu acho que mais uma hora aí ele vai começar a acordar da anestesia. O veterinário explicou que é normal, tá? Ficar com o olho aberto, eles não fecham o olho. E aí, eu só posso dar comida lá pra umas duas da tarde. Uma da tarde, mais ou menos, eu posso dar água. E depois, umas duas, eu posso dar comida. Aí, eu coloquei ele aqui em cima de uns paninhos pra ficar mais sofinho. Mas eu já coloquei no chão. Porque eu sei que a tendência é ele fazer xixi. É porque os gatos da minha mãe tudinho, como eles estão anestesiados, eles não têm muito controle da bexiga, né? Então, os gatos da minha mãe todos, eles fizeram xixi. Então, nem vou deixar em cima da caminha ou do sofá. Porque eu já sei que a probabilidade é grande, entendeu? De fazer xixi. Então, vou deixar eles aqui. Depois, eu vou lavar esses paninhos tudo. Ai, gente, mas eu fico com uma dó, com um aperto no coração. Eu tava falando pra manhinha, que eu acho que eu entendo agora aqueles vídeos que a gente vê das mães quando vão vacinar os filhos, né? Quando eles são bem novinhos, que elas choram junto. É muito compreensivo. Porque na hora que o veterinário pegou ele, eu já fiquei com vontade de chorar. Dá um aperto no coração. Gente, passou algumas horas. Eu já editei vídeo. Porque hoje era dia de vídeo no canal. Já almocei. A anestesia tá passando. Eu achei que demorou bastante. Porque eu acompanhei a dos gatos da minha mãe. E foram bem mais rápidas, assim. Passou bem mais o efeito. O que eu acho que fez essa demora acontecer. Porque meu gato é bem menor do que os dela eram na época. Então, eu acho que é por isso. Eu vou mostrar pra vocês. Olha. Ele tá começando. Eu quero se mexer. Ele fez xixi. Eu já troquei ele de lado. Aqui tá tudo feito xixi. E o lençol também. Depois eu vou lavar isso. É porque eu preciso que ele... Que passe o efeito primeiro. Eu já sei que ele vai começar a querer andar. Vai ficar cambaleando. Caindo pela casa. Porque é normal. Os da minha mãe foram do mesmo jeito. Ele vai levantar. Ele vai querer andar. E não vai conseguir. Porque ainda vai ter anestesia no corpo dele, né? Ai, que dózinha. Mamãe tem tanta dó. Ó. Pézinho mexendo. Anestesia saindo. Tá acordando, mamãe tia. Tá acordando. Olha. Ele tá tentando levantar. Vai começar a cambalear. Tentando andar. É normal, gente. Os da minha mãe foram do mesmo jeito. Mas dá muita dó. E ela tá aqui. Olhando. Ela tá lambendo ele. Porque ele fez xixi, né? Eu falei pra vocês. Eu tenho que tirar a Charlotte de lá, gente. Porque ela quer ficar lambendo o machucado dele, né? Quando foi feita a cirurgia. Ele segue tentando andar. Cambaleando. Não tem o que fazer. É assim mesmo que funciona. Tá todo mijado. Que dó, meu Deus. Eu preciso que ele fique bem. Pra eu poder oferecer água e comida. Daqui a pouco já dá o horário que o médico falou que podia. Mas eu não posso oferecer se ele tiver assim. Porque ele não tá com os reflexos bons pra comer e beber água, né? Mais uma atualização pra vocês. São 3h40. O Leopoldo acabou de vomitar. Ele segue aqui, gente. Ele segue aqui, gente. Cambaleando. Não consegui fazer ele comer nada, nem beber. Porque ele ainda não tá bem. Como vocês podem ver, ele ainda tá cambaleando muito. E ele acabou de vomitar. Eu tava ali na sala e eu corri pra ver. É um pedacinho de grama. Eu acho que isso aqui é desde ontem que tá no estômago dele. Porque ele não teve acesso a grama agora. E aí eu acho que não processou, né? Enfim, eu só sei que ele vomitou ainda pra ajudar, né? Já não tá fácil pra ele. Eu peguei ele um pouco no colo. Enrompendo esse outro lençol. Porque o outro tá todo mijado. Porque ele tava tentando... Tipo assim, ele vai cambaleando. Ele não voltou 100% ainda. E aí ele saiu e pegava tentando ir pro mato. Aí eu fechei a porta da cozinha. Pra ele parar um pouco. Porque ele tá agitado, mas não voltou 100%. Então, pra ver se ele dorme. Já desde a hora que eu coloquei no colo, ele tá dormindo. Olha aquilo ali, gente. Ele tá assim. Parece que ele tá dormindo, né? Ele veio caminhando. Vou deixar a porta da sala aberta. Aí ele vem cambaleando. E para um pouquinho. Parece que cochilo um pouco. Mas até agora. São 4h40. E ele não comeu nada ainda hoje. Nem bebeu água. É aniversário do meu pai, né? Acho que eu não falei pra vocês ainda nesse vídeo. E a gente vai comemorar lá na casa deles mesmo. Ficou até de eu e Diego levarmos as pizzas. Mas tô preocupada por deixar eles em casa. Por deixar eles sozinhos lá. Acho que daqui pra lá, daqui umas 4 horas ainda. Eu acho que ele já vai tá melhor. Que pôr do sol lindo. E você, meu amor? Eu nem sei o que eu vou fazer. Porque ele fez xixi duas vezes. Eu até passei um lencinho dos dois lados, assim, do corpo dele. Mas eu acho que depois ele se limpa, né? Vai ser muito estressante dar banho nele nos próximos dias. Eu não vou fazer isso, não. Na realidade, nem lembro quando foi a última vez que eu dei banho neles. Porque eles se limpam e aí... Eu já desisti do fato de deixar as unhas deles limpas. Porque eu posso até lavar, mas eles vão sair brincar na terra e vai ficar tudo preto de novo. Deitou? Deitou, gente. Tomando um solzinho. Ele ama tomar sol. Deitou. Gente, eu abri um sachê agora, 5 da tarde. Abri um sachê daquele comidinha, né? De uiscas. E ele tentou. Tipo, comeu bem pouquinho, mas ele ainda tentou, sabe? Porque ele não voltou ainda. Eu acho que foi muito forte a anestesia. Porque ele é bem pequenininho comparado aos gatos da minha mãe. E os gatos da minha mãe, uma hora dessa, eles já estavam novos já. 5 da tarde, eles já estavam bem, super bem andando, assim, né? E já tinham voltado 100%. E ele não voltou ainda. Gente, ele acalmou. Depois de um tempão, desde a hora que ele passou a anestesia, que ele tava bem agitado, né? Um tempinho atrás eu peguei ele no colo, fui fazendo carinho e ele acalmou e dormiu. Pra ver que ele realmente tá dormindo, porque ele passou o dia inteiro acordado, né? E ele geralmente dorme a tarde toda. Tanto que a outra tá aqui também, ó, desmaiada. Oh, meu Deus, que dó. Espero que quando ele acorde, ele acorde bem. A ponto de comer bastante, né? Porque ele comeu praticamente nada lá fora. E eu tô com medo dele fazer xixi em mim. Até agora tá tudo certo, mas ele fez xixi duas vezes no pano, né? Que eu trouxe ele do veterinário. Eu tô aqui lendo. Está nele esse livro. O Poder da Paciência. Já que eu não sou uma pessoa muito paciente, sempre que eu posso eu estou estudando sobre o assunto pra saber, como posso dizer, artifícios, assim, pra ajudar em momentos de estresse. É um livro bem antigo, que era até do Diego. Tem não sei quantos anos esse livro, dá pra ver, né? Que ele tá bem desgastado, mas ele é muito bom, assim. Eu tenho aprendido muitas coisas. E vale a pena a gente ser paciente, sabe? A paciência é uma virtude. Bom, gente, como eu falei pra vocês, hoje é aniversário do meu pai. E aí eu tô me arrumando pra gente ir pra lá. No fim, que é há pouco, o Leopoldo, ele comeu um pouco do sachê que eu falei pra vocês que eu tinha. Ele comeu um pouco, não muito, mas melhor do que antes que ele não tava comendo nada. E aí ele dormiu um pouco no meu colo, né? E eu tive que tirar ele. Aí ele acordou. Foi na hora que ele comeu, porque eu precisava com a mãe, né? Pra me arrumar. E aí eu vou fazer agora uma maquiagem aqui básica. O meu cabelo, eu tive que inventar um penteado, porque os meus produtos de finalização acabaram. E ontem eu lavei o cabelo e não finalizei. Então ele tava esquisito. Meu cabelo sem finalização não tem condições de usar. Pelo menos hoje eu ainda não consigo, quem sabe um dia. E aí eu fiz um penteado. Os meus gatos estão ali agora, na cama. O Leopoldo queria subir, ele não conseguia subir sozinho. E a Charlotte tava deitada em cima da cama, né? E eu tô cagada de medo, porque ele não fez xixi desde ele tarde. Que ele fez no lençol duas vezes, depois que ele chegou. E ele não foi usar a caixa de areia, porque ele ainda tá grogue. Então eu estou com medo dele fazer xixi na minha cama. Mas eu deixei ele ficar, porque pelo menos ele dormiu ali com ela. Os dois no lençol. Ai, Deus queira que eu podia ter tado uma toalha por baixo, né? Xixi de gato fede. Enfim, vou fazer aqui a maquiagem. Vou deixar a lista de produtos que eu utilizo na minha maquiagem na descrição do vídeo pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, terminei a maquiagem. Enquanto isso Olha aí a cena Ele acordou Lá na cama E aí Ele queria descer sozinho e eu já dei a descer Ficou perambulando, perambulando Aí eu coloquei uma toalha em cima da minha roupa E aí o cobertorzinho deles E ele dormiu Tô com muita dor de deixar ele sozinho Porque ele não tá bem Mas é o aniversário do meu pai O que que eu faço? É rapidinho Já já eu tô em casa Tipo assim, deixar ele num ambiente confortável Se ele fizer xixi nas coisas, é paciência Quando eu voltar, eu limpo Comer um pouquinho, né? Aí tem dois medicamentos Que é pra dar por seis dias Que é um anti-inflamatório E um analgésico Cheia Comidinha, água E vou deixar ele no chão também Pra ele não ficar fazendo esforço Pegamos o bolo lá em Garinhões E as pizzas em Jupi E olha, eu carregaram cinco pizzas em preparação E não vai comer nada Que merda de vida Olha, eu vi como é Essa vida e não poder comer nada Não, mas diga que é por um objetivo Gente, meu irmão vai competir No campeonato físico-turismo daqui a o quê? Dez meses, né? Menos, seis semanas só Pronto, seis semanas, tá lascado Aí ele não pode comer nada Daí agora na reta final Não dá pra arriscar, né? Vai comer um tomatinho com fardinha agora E bastante repolho pra forrar o estômago Oi, Tampatu Feliz aniversário Estamos todos reunidos aqui Nada mais prático do que pedir comida Vai sentar na ponta Vai pegar a conta A conta tá abaixo A gente é de fomia Tô cortado o aniversário dele, hein? Quantos anos? Quarenta e oito Quarenta e oito Tu tá quase em cinquenta, hein? Certinho Não, em cinquenta vamos fazer um festão, né? Não, mas aqui no Valmelão Tô parecendo morrer, não recherche Tô Gação Música Música Parabéns a você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva o Ciudadão Viva! Música 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 Deus abençoe todo mundo Gostaria que muita gente estivesse aqui Mas infelizmente não vou estar Que Deus preparou Deus abençoe todos Amém Olha que surpresa Quando a gente chega em casa Só uma coral assim no canto da Meu Deus Dizem que isso não é coral não E eu quero arriscar Porque tem uma que é parecida Mas pra mim isso é coral Acabei de entrar aqui em casa Graças a Deus Olha o que aparenta Tem um minuto que eu entrei aqui dentro Eu só fiz colocar o papazinho Que é o sachezinho de whiskas pra eles E ver o Leopoldo comendo Meu Deus Tô feliz demais Ele tá bem melhor do que a hora que eu deixei ele aqui Vou procurar ainda Ver se tem xixi nos cantos Se ele fez Ou se ele conseguiu usar a caixa de areia Mas só de ver ele comendo assim Tô bem feliz Que sono Chegamos em casa Estou caindo em sono Porque eu mostrei pra vocês O Leopoldo tá um pouco melhor Graças a Deus Nos próximos vídeos Eu atualizo vocês Como foram os próximos dias De recuperação dele Antes de finalizar só esse vídeo Eu quero Compartilhar com vocês Os meus novos produtos De cabelo Que eu comprei Contei pra vocês Eu tinha comprado Vários produtos Que a minha cabeleireira Que eu fiz o último corte Ela me recomendou Produtos profissionais Assim De cabelo cacheado Sem sulfato Sem petrolato Sem não sei o que Sabe? Esses que são bem bons Começando então Por esse daqui Que é o PH Cromto Eu vou ver se eu consigo Deixar o link Na descrição Do que eu consegui achar Na internet Eu deixo pra vocês Da Apsi Cosméticos Antiporosidade Que é o acidificante deles Pra usar a cada 15 dias Mais ou menos Depois eu compartilho com vocês Como vai ser a nova rotina Nossa Ai Que lindo Nada melhor do que abrir comprinhas Peguei dois olhos E a argã da Lula Olhinho reparador O condicionador Da linha Juba Da With Care Chega a me dar Sentimentos maravilhosos Olha Quer me ver feliz Me der dinheiro Vou gastar Eu só quero ter dinheiro O resto Eu faço Quem que não fica feliz Com compinhas Não sei se quando a façada chegar Eu vou ficar tão feliz Xampu Da mesma linha Condicionador É bastante né 500ml Vai vender que só Bom Eu espero Vou fazer vender E aí de máscaras Foi A Máscara reconstrutora Da With Care Também A Da linha Juba Nutrição Intensiva Da With Care Também Hidronutritiva Também Da With Care Deu pra ver que Minha Juba Bastantão Aqui né E mais alguma coisa O que que era Essa outra caixa Eu não lembro Se eu comprei mais coisa Ah Vai ser as coisas De finalização né Que é o que eu mais Tava precisando Gelatina Ou Ativador e modelador De caixos Também da Apice Cosméticos Então Foram três marcas Ela é ativadora E o ativador De caixos Da Apice Acidificante Da Apice Também E olhinho Reparador Esses dois aqui De Óleo de argã Que é da Lola E o resto Shampoo Condicionador E as três máscaras Foram da With Care Tô muito empolgada Pra começar A cuidar do meu cabelo Com os novos produtos Vou fazer Cronograma Certinho A minha cabeleireira Passou a ordem Do cronograma Do mês Vou fazer E eu fio O que é isso? Tá ficando doida É? Sozinho O meu gato Tá do lado Assim E ela tá Sozinha Prontinho Está aqui Agora Meu cabelo Não tem outra opção A não ser Ficar incrível Maravilhoso Com tudo De dinheiro Que eu gastei Nesses produtos Bom gente Eu vou finalizando O vídeo por aqui Que eu não estou Rassurando mais De jeito nenhum São 1h17 da manhã Que empolgante Eu dormi 5 horas Dessa noite Só Mas nos próximos vídeos Que eu for cuidando Do meu cabelo Eu vou compartilhando Com vocês Essa nova jornada Porque eu quero mesmo Fazer certinho Pra dar resultado Pra que meu cabelo melhore E que ele se adapte E assim Eu espero que ele fique Bem encaixado Ou bem modelado Não é nem encaixado Porque meu cabelo é misturado Mas eu espero que ele fique ótimo Espero muito que vocês tenham gostado De me acompanhar pelo dia de hoje Que foi de fortes emoções Se você gostou do vídeo Então curta Compartilha Se inscreve-se no canal Não se esqueça De deixar as notificações Pra não perder nenhum vídeo Me siga no Instagram Arroba Colômbia Lá no vídeo E pra saber Que vocês assistiram O vídeo até aqui Comenta em casa Um beijo Fiquem com Deus E tchau